Música Na Criativa Online, cobertura total, Carnaval 2014, banda Cicima Verde Tem espaço pra tudo, tem pro Arrocha, pro Pagode, pro Axéia, é claro, pro Reggae também Do meu lado esquerdo, Anderson, do meu lado direito, o Everton, Tom e também o Jean Que são os back vocais da banda, e fala um pouco conosco agora com relação à expectativa da segunda vez tocando em São Miguel Manda um abraço pra todo mundo, a galera lá de Amargosa, a galera de São Miguel aí Recebendo de braços abertos aí a banda Cicima Verde A expectativa tá sendo grande, que a gente trouxe esse ano agora um repertório modificado Bastante eclético, Irã já veio fazer uma pesquisa já com a galera já E a gente procurou fazer uma seleção dessas músicas pra poder trazer pra galera E eu espero que seja um repertório que venha fazer a galera tá dançando reggae music aí Um reggae pop, e vai ser bastante do agrado da galera E vai estar bem Com a inspiração de vocês É claro que grandes nomes do reggae Vocês com certeza ouvem E se inspiram pra Você canta, mas naturalmente Gosta, também ouve o reggae Qual a inspiração de vocês? Adão Negro, Bob Marley, Edson Gomes Muito mais Acho que inspira bastante o reggae Tem muita letra, muito musical Muito ritmo Fala muito a realidade do mundo No dia a dia, na criminalidade No racismo E até em outras religiões Que a gente vai aprendendo a viver no reggae E o reggae fala muita coisa boa Quem gosta do reggae sabe Todo que tá batendo mesmo no reggae De comer, viver e trabalhar Seja ele branqueiro ou amarelo Aqui tem Edson Gomes na Bahia Tem Kermanaia, tem Adão Tem a galera inteira e vocês naturalmente Ouvem um pouco disso também Pra passar pro Fulião Que vem curtir a banda Sistema Verde É muito bom aí passar esse reggae pra galera E a galera gosta muito do reggae aqui E estamos aí pra esse som Aguardando aí pra fazer com ansiedade É com ansiedade Ansioso Ansioso Pra fazer esse show aí Junto com o batiloso aí Jean, o que é que o pessoal pode esperar hoje Da banda Sistema Verde? Vai ser ótima A gente veio pra botar o pessoal Pra dar uma balançada legal na praça E essa praça vai balançar De uma maneira que o pessoal não tá esperando Mas a gente chegou pra chegar mesmo Chegando Você é de Amargosa também? Sou de Amargosa Sou de Nilo Peçanha, Bahia Nilo Peçanha Isso E veio só pra participar da banda Sistema Verde Isso, com certeza Pra finalizar, Anderson A galera tá aí embaixo já esperando Por enquanto agora tocando Valnei Banda Logo depois vocês A segunda vez que você está em São Miguel O que você espera do público hoje? Porque na primeira vez que vocês tocaram O público foi um delírio Você sabe disso? Ah, sim Eu tô maravilhado Desde já assim Sou bem recebido aqui Pelo povo de São Miguel Amo também esse povo E pra mim vai ser muito também gratificante Tá hoje aqui fazendo esse espetáculo aqui pra eles Que eles merecem Vocês também merecem Então assim Hoje, esse ano também A gente tá vindo também em missão De paz Que tá sendo um dos carnavais também Que não teve violência E o reggae também vem trazendo isso Essa missão Essa mensagem de paz pra eles E eu espero que eles Possam estar guardando Essa mensagem de paz no coração E que todos possam ficar na lembrança De um carnaval alegre Contente Livre de brigas e confusão Um abraço, obrigado Valeu, um abraço Criativa Online Aqui com Anderson Silva Gia Malafaia E também o Everton Sistema Verde na área Com certeza Carnaval 2014 Cobertura total da Criativa Online E aí Unidade única, venga Vem, venga, venga Basta, basta, basta Vem, venga Why just kiss me this time My only dream is about you and I